Por cima, tentou na cara do gol, ali o Berdá chutou a gol! Gol! Bernardo empata o jogo em Sarandim! Faz a festa da massa atleticana! Ronaldinho, como sempre fazendo diferença, deixando na cara do gol! E o Bernardo, com todo o seu talento, não desperdiçando a chance! Veja de novo! Compartilhe o bolão do Ronaldinho e a posição legal do Bernardo! Na cara do Campestrine, que não teve chance! Bola no barbante! Tudo igual na Argentina! Canta alto, galo forte e vingador! Um a um! Arsenal e Atlético Mineiro!